Em uma viagem à Polônia para uma cúpula da OTAN, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se pronunciou sobre a morte de policiais durante um protesto na cidade americana de Dallas na noite desta quinta-feira. Os agentes foram alvo de uma ação de franco-atiradores. Houve um ataque vicioso, calculado e desprezível contra as forças de segurança. A polícia de Dallas estava fazendo o seu trabalho mantendo as pessoas seguras durante protestos pacíficos. Estes agentes foram alvejados e cerca de 12 ficaram feridos e cinco foram mortos. Imagens divulgadas por testemunhas na internet mostram o tiroteio ocorrido no final de uma manifestação contra a morte de homens negros por policiais. A ação dos franco-atiradores contra os agentes parece ter sido coordenada. Um dos suspeitos dos disparos, que estava entrincheirado na garagem de um edifício, morreu após um cerco policial marcado por horas de tensão. O protesto de Dallas era uma das muitas manifestações em várias cidades americanas após as mortes de dois negros em ações policiais nos estados da Louisiana e Minnesota durante esta semana.